A companhia já para entrega a mesa FONTOLU, mesa Ida para o Presidente do Parlamento Nacional, nova Vice-Presidente do Parlamento Nacional na rua. Carpinteiro Domingos Soares informa a mesa TOLU, a companhia HALO durante fulano Ida, no IHALORON segunda semana, a companhia entrega para o Parlamento Nacional. A mesa do Presidente do Parlamento é 2 metros, 2 metros, 2 metros, 1 metros. A mesa do Parlamento Nacional é 2 metros, 2 metros, 1 metros, 1 metros, 1 metros. A mesa do Parlamento Nacional é 2 metros, 1 metros. Secretaria Zerar Parlamento Nacional, Sede Lizia, explica antes de decidir o na loron tolo nulu fulano Agosto com a data fixa atua a turma que as mesas do Parlamento FONTOLU. Mas veja que o deputado será 6 metros. A coordenação inicial é a minha primeira vez, a secretária de Estado de Arte e Cultura, no Ministério Estatal, é a reunião quase da LATULU. A primeira vez, a coordenação do município, agora a gente recebe a data fixa. Quando a igreja, o presidente, o Rumião Hamoto, o arcebispo, o Dilingue, mas não é uma renação, não é uma coisa. Estraga muito, a gente tem que ter audiência, mas agora a gente tem que ter uma mesa. Então a gente tem que ter uma mesa, porque a gente tem que ter uma mesa, quando a gente tem que ter uma mesa, mas também identificar a gente, a gente tem que ter uma mesa. Mesa Presidente do Parlamento Nacional, Nian Nebe Ia Parti Oin, Sala Plenária, Bacu Fila, Tama Deputado, Sira Senierte, Fretelin, Kuntunu, PLP, Hadao Malo, Cadeira, Presidente do Parlamento Nacional, Ia Loron Sanulo, Recensia, Fulang Mayu, Tinangnei, Celestina Teles, Elugayu, Xiemen.